Ovos da manteiga com 30 unidades, que é o Garcimiro do Ovo, que está passando agora na sua rua, na sua porta 5, com a mão que vamos até a você. Aqui no Garcimiro do Ovo, você encontra também droga, paçoca com 18 unidades. Temos também a moça dela de 1 kg, temos também aquele doce lanche. Aproveite, friqueza, que você encontra ovos de qualidade direto da igreja. Ovos da manteiga com 30 unidades. Aproveite, friqueza, o Garcimiro do Ovo, que vai passando agora na sua rua. Atene com a mão que vamos até a você. É isso mesmo, aqui no Tentão.